Olá pessoal, tudo bem? Olha, é o seguinte, primeiramente deixa eu me apresentar, eu me chamo Claudinei Lucena, tá? Antes da vinheta já vai lá, dá o like e se inscreva. E hoje eu vou falar sobre falhas no motor. Quer conferir essa dica? Faz o seguinte, solta a vinheta! Bom galera, é o seguinte, eu já falei no canal aí a respeito de algumas falhas que acontecem no motor do carro. E é o seguinte, então vamos lá, uma das falhas que acontece, imagine que você está andando com o seu veículo, está normal. E o que acontece? Quando você pisa no acelerador, ele dá aquela engasgada, aquele estranco e ele falha, o carro ele perde totalmente a força. E aí quando você solta o pé do acelerador, ele volta a funcionar normalmente. Isso daí somente quando o carro está com a marcha engrenada. Então você vai lá, engatou a primeira, acelerou e o carro falta força. Ele fica dando aquele estranco, aquela engasgada, sabe? Parecendo aqueles carros antigos, que são a carburador, quando o carburador está sujo, está entupido ali. Mas o seu carro é injeção eletrônica, você já fez a limpeza nos bicos injetores e o problema continua. Já colocou gasolina aditivada e o problema continua. Você acelera, engata a primeira, acelera e o carro dá aquele tranco e não vai, não vai. Você tira o pé do acelerador, o carro está funcionando normalmente. Você desengrena a marcha, desengata, acelera o carro, que ele está acelerando normalmente. É somente na hora que você engata a primeira, que acelera, vai mudar de marcha, que acelera de novo e o carro fica dando aquela engasgada e falta força. Quanto mais você pisa, mais o carro para de andar, parece que até vai morrer. Então se o carro está acontecendo isso, eu falei tudo isso daí justamente para que você tenha certeza se o problema do seu carro é esse mesmo. Então se for, o negócio é muito fácil de se resolver, tá bom? É apenas uma das dicas, existem outras questões aí que fazem o carro ter essas atitudes aí de funcionamento, tá bom? Então vamos lá, vou mudar a câmera e vou mostrar aqui para vocês, tá? Vamos lá. Então vamos lá, né? Primeiro passo é tirar essa tampa daqui, eu já tirei, mas só para que vocês tenham uma ideia, vocês vão utilizar aqui, geralmente é uma chave de número 10. Vão tirar, não tentem tirar na força não, porque a maioria dos carros hoje em dia, tem isso aqui parafusado, tá? Então não tente tirar a força não, porque vai quebrar, vai estourar tudo e aí é pior. Eu já desparafusei para que vocês vejam, tá bom? Vou colocar aqui de lado, aí vou mostrar para vocês por onde vocês vão começar. Então o problema, ele é simples. O problema está aqui, ó. É aqui onde estão o jogo das velas do seu carro. Geralmente ele vai estar assim, ó. É essa peça aqui, eu vou ver se eu consigo tirar uma aqui, que eu quero mostrar para vocês, tá? Uma chavezinha 8, 9, você consegue tirar esse daqui, é a 8, certo? Então vamos lá. Você vai tirar esse parafuso aqui. Tirei um, é muito simples mesmo. Então, vamos lá. Então, conforme eu disse, né, o seu carro, ele, quando você engata, que vai sair o carro, ele dá aquele tranque e perde a força. Então esse aqui, para que vocês tenham ideia, isso aqui é uma bobina, tá? Isso aqui funciona como uma bobina, né? São bobinas independentes para cada vela, ok? Então a vela, ela está aqui dentro, tá? E aí o que vocês vão fazer? Vão tirar a vela, vocês vão tirar a vela, eu não vou tirar aqui, porque eu vou somente explicar o procedimento para vocês. Vão verificar se as suas velas estão pretas. Normalmente, quando isso acontece, sabe por que é? É porque as velas do seu carro já deu tempo de vida útil delas. Então elas já não estão queimando de uma maneira correta, tá? Então ele falha. Então o que vai fazer? O que vocês vão fazer é trocar as velas do carro. Geralmente as velas novas, elas funcionam entre 20 e 30 mil quilômetros rodados. Isso se a vela for original. Hoje em dia está muito difícil, viu? Está muito difícil, ainda mais se você mora numa cidade pequena, para comprar produtos originais. Existem muitas empresas falsificando e dizendo que o produto é original, é um produto bom. Então, às vezes a gente compra gato por lebre sem saber. E às vezes até o vendedor também, lá o lojista, ele compra gato por lebre e não sabe. Então, o ponto principal que o seu carro fica falhando, está aqui dentro, são as velas. Agora eu mostrei aqui para vocês como localizar as velas. E vocês vão trocar. Então, algumas velas, elas duram até menos, 10 mil quilômetros rodados. Porque não são velas originais, tá? E galera, não sei se você já fez, mas vai lá embaixo, isso daí é muito importante para o canal. Se inscreva, dê um like, tá? E faça a manutenção preventiva do seu carro constantemente. Isso daí vai contribuir para que vocês evitem gastar dinheiro à toa, tá bom? Eu fiz esse vídeo aí só para mostrar para vocês como é o procedimento. Para que vocês possam entender, possam fazer a manutenção do carro de vocês, tá? O carro falhou, deu tramo. Enquanto está saindo com o carro, está acelerando, Somente com a marcha engrenada. Então o problema é trocar as velas, tá? As velas já atingiram o tempo de vida útil delas, tá bom? E optem sempre por velas originais. Aquelas especificações do manual do seu veículo, tá bom? Galera, beijos, abraços. E até o próximo vídeo, hein? Vamos lá, vamos fazer a manutenção do carro. Porque hoje eu não vim trocar as velas não. Vou fazer outro tipo de manutenção aqui nesse carro, tá bom? Vamos lá então. Tchau, tchau.